Música Meu povo, nós estamos de volta, olha só, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 Que assiste eu e o Valdinho, tá certo? Pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, ele já tá pegando óculos aqui Que é pra ele ler os nomes, tá certo? Dos ganhadores, ele vai ler um, eu vou ganhar o outro porque ele não é guloso E olha só, mas antes, gente, nós queremos agradecer aqui, tá certo? Quem compareceu na festa do programa Namira Eu já posso dizer a resposta? Posso dizer a resposta? Tá certo, já posso dizer Quem assistiu a festa de um ano do programa Namira e também quem foi lá no Shopping Felipe Dau e participou dessa linda festa que foi bem bacana, tá certo? Agora Valdir, vamos para os ganhadores então, né? Exatamente, Luiz Só que eu, como não sou besta, eu vou chamar a ganhadora e vou deixar o ganhador pro Luiz A Valkyrie lá do Tancredo Neves Pelo amor de Deus É, meu amigo, tô bobinho não Repete de novo, repete de novo A Valkyria do Tancredo Neves Valkyria do Tancredo Neves Então, vou repetir, só os últimos quatro números eu vou falar aqui que o diretor não quer deixar que eu pronuncie todo o número dela Mas o número dela já está aqui comigo, já ficou comigo, tá Valkyria? 0272, tá? Final do telefone 0272 A Valkyrie lá do Tancredo Neves E vou deixar aqui o Luiz falar o nome do macho que ganhou a caneta Vamos lá O outro ganhador foi o Tony Chagas, lá do bairro do Manoa O final dos números é 0694 Luiz, como é que a gente vai fazer pra buscar as duas canecas? Amanhã, vocês vão ter que vir aqui na TV e Tempo, tá certo? Traz o RG pra comprovar, porque aqui é tudo certinho, tá bom? E você vai receber ao vivo, cadê Valdi? Coloca aqui Você vai receber ao vivo a sua caneca Tanto a Valkyria lá do Tancredo Neves da Zona Leste Quanto o Tony Chagas lá do bairro do Manoa Amanhã, traz o RG e recebe aqui ao vivo no programa da Mira Só quero ressaltar, Luiz, o seguinte Que eu vou entregar o da Valkyria, tá? Tá certo, eu vou entregar o do Tony Tá certo, então domingão você já vai estar tomando café com a caneca do Namira Beleza? Amanhã Isso não foi combinado, né? Vamos repetir, a caneca do Namira Então, amanhã com o RG, aqui na TV e Tempo Tanto a Valkyria quanto o Tony Chagas A Valkyria que é do Tancredo Neves E o Tony Chagas que é do Manoa Vão receber ao vivo aqui no programa da Mira Amanhã é sexto, amanhã tem bagunça aqui, não tem não? Eu quero dançar amanhã Mas eu quero dançar justamente porque meu pai está saindo daquele hospital Vai sair forte, papai Beijo pro senhor Força, fé, sempre 10h59, meu povo Eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que compareceu à festa de um ano do programa da Mira Lá no Shopping Filipe Down Foi muito bacana A gente trouxe os bastidores aqui Tá certo? Muito obrigado mesmo, meu povo